E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez o JURASSIC WORLD O jogo galera, esse jogo que tá deixando o Tubarão viciado demais, demais, demais Beleza, então conto muito com o apoio de vocês aí, quero agradecer vocês que estão fechadão aí Estão dando várias dicas, o Tubarão tá evoluindo, tá evoluindo Eu tenho que pegar amanhã na arrebatária galera, na arrebatária eu tenho que pegar amanhã ali Confesso pra vocês que ainda falta muita coisa ali, mas vamos que vamos aí E hoje galera, ó, tô com essas paradas aqui, caraca Olha isso aqui galera, esse evento diário aqui já terminei Isso aqui é muito fácil, tá Isso aqui é aquelas paradas dos VIPs, mas às vezes tu consegue umas paradas aqui E essa missão aqui galera, ó Tem um labirintodonte, malandro, caraca Tubarão enrola a língua aqui, ó, nível 40, mano Olha isso aqui galera, olha ele aqui, ó galera, ó Olha aí, quantos eu preciso aqui, ó É esse aqui, eu jogo no 10 no 10 Formo 1 com 20 Aqui 10 no 10, jogo o fórmulo 1 com 20 Que cada vai pro 30, não é isso? E agora, esse daqui? Eu não vou conseguir, cara, eu não vou conseguir Entendeu? Infelizmente eu não vou conseguir essa missão aqui, cara Na moral, dá dica aí pro tubo aí E essa missão aqui, ó galera, ó Conclui o cenário de batalha 30 Beleza? A gente vai concluir agora o cenário de batalha 30 Então nós vamos com tudo aqui Pera aí, deixa ele Deixa ele, vamos ver se ele vai direcionar Ô porra, deixa eu ver se ele vai direcionar aqui Vamos lá, vamos clicar aqui no candango aqui Beleza, vamos ver Ele já vai direcionar lá pro cenário de batalha Vambora, vamos pegar esse Saco e sucos Saco e sucos Uma porra desse tipo assim Caraca, é muito difícil esses nomes, cara Muito difícil mesmo A parada aqui é insana, é louca Então já que ele começou com esse daqui Eu vou começar com esse aqui Beleza? Aí o que que eu vou fazer? Eu acho que eu vou começar com Com carnívoro Eu acho que Aí eu vou pegar esse aqui Vou deixar por último Isso mesmo, vou deixar por último Eu vou de carnívoro aqui, ó galera Vou de carnívoro aqui Vou pegar esse aqui por último aqui E vambora, vambora Vamos com tudo aqui Vamos ver se a gente consegue alguma coisa aqui, galera Vamos ver se a gente consegue Eu tô com o Dino top aqui, hein Só lendáriozão Beleza? Então como a gente Vamos já botar um Ah, eu podia ter dado uma porrada nele, né galera? Mas eu não matava ele não Eu tenho 400, teria que dar duas Entendeu? Beleza, tô com 3 aqui, ó galera Tô com 3 Deixa eu ver aqui, ó galera, ó Botar 2 aqui E vou botar 1 aqui, tá? Ah, não, não tirei Ele tem 4 Se ele atacar com 3 Mas ele não me derruba, tá? Ele tirou 1 de vida meu aqui Rapaz, o bichinho é insano, hein? 1, 2, 3 E vou botar 2 no escudo aqui, galera Vamos lá, vamos brincar Tirei 1 de escudo dele aí Não tá ruim Ele vem com 6 ali Acho que ele não me mata com 6 Tirou 2 de escudo meu Rapaz O bichinho aqui O bichinho aqui tá insano, hein? Ele tem... Vamos ver, vamos ver, galera Vamos ver aqui, ó 1 2 3 1 Botar 1 aqui, ó galera Vou botar 1, 2, 3 aqui, galera Vambora Beleza Ô rapaz Dei 1 só de dano Ainda bem que eu botei 3 no escudo ali, hein? Utilizei uma paradinha legal ali Caraca, ele tá com 8, malandro Que que é isso, moleque? Atacou com os 8, 5 Caraca, eu tenho essa parada que eu falo pra vocês, cara Eu tenho que pegar a manha do bagulho aqui, cara Eu tinha que ter dado a primeira porrada nele ali Mas tá maneiro Vambora E agora Ele tá zerado lá Eu tô com... Beleza Vamos colocar aqui Vamos ver aqui Quando ele vai dar de dano nele aqui Beleza Agora vou colocar aqui, ó 349 Ele tem 4, 5, 3 Vou ter que usar isso aí, galera Vamos usar aqui no... Depois vai vir qual? Carnívoro com carnívoro Eu vou utilizar aqui no... Vou utilizar no bônus Tô nem aí Vou utilizar no bônus, beleza? Vambora Vambora Detonar ele aí, ó 531 Senão a gente não matava ele, beleza? Esse carnívorozinho aí que vai pegar, cara Esse carnívorozinho já atacou com o 3 aí Já sapecou o tuba Zerou ali ele ali Mas tá maneiro Vambora Vambora Se a gente conseguir fazer uma paradinha top aqui, ó Vamos ver aqui, ó Um lendário Beleza Beleza, ó Aqui Eu vou ter que botar... Dois no escudo, galera Dois no escudo Hum... Não consegui matar Faltou um, cara Olha isso Deixei... Caraca Deu ruim, galera Deu ruim, moleque Ha, ha, ha Moleque Tirou dois de escudo meu, cara Tirou dois de escudo meu Beleza Aí agora ele tá ali, ó Vou botar um aqui Um, dois E vou botar um aqui, ó Galera E vai... Vamos ver Um de escudo com um de escudo Eu tinha que botar dois, tá? Bloqueou É... Deu ruim, galera Deu ruim aqui Que ele foi pra sete Já era Já era um carnívoro Sete com dois Beleza Vamos perder essa brincadeira aí Mas nós vamos de novo, cara Vamos de novo Vamos de novo Porque... Eu dei mole no primeiro No primeiro ali eu perdi a brincadeira, cara No primeiro eu perdi a brincadeira Tá complicado Do Tubarão pegar essa parada aí Essas manhas Dessas lutas aí Mas vamos que vamos Que a gente... Pô... Tô jogando isso na mente, galera Tô jogando isso na mente Uma hora Porra, Tubarão não vai perder mais, tá? Galera Vambora Vamos... Vamos lutar de novo aqui Vamos ver aqui, ó Galera Esse aqui, ó Tá no nível 10 Beleza Eu vou colocar ele com ele Tá maneiro Eu vou colocar Esse lendário aqui Que é o mais top meu E eu vou... Deixa eu pensar aqui Se eu boto... Eu vou botar esse aqui, ó Galera, ó Vou botar esse Beleza Isso E depois eu venho com esse De novo Mesma coisa Vambora Vambora Vamos gastando aqui, cara Uma hora a gente vai ter que ganhar Essa parada aí Vamos ver se vai começar comigo E se vai começar com ele, né Já que eu perdi Entendeu? É minha vez, tá? Galera, é minha vez Vamos colocar um... Um bônus aqui, ó Vamos colocar um bônus Vamos colocar um bônus Porque o dele é bem mais forte Do que o nosso Beleza O dele é 21 Vamos ver Minha vez aí, ó Galera Vou colocar 3 de bônus aqui Tá maneiro Tirei um de escudo dele Vamos ver aqui, hein Tô utilizando ele como boi de piranha Tá com 3 ali, ó Minha vez Show de bola 1, 2 Vou atacar com 4 aqui, galera Vamos ver Quanto que ele vai defender Defendeu com 3 ali, ó Tá maneiro Deixamos ele com pouca vida ali Tá bonito Vem do adversário Tomara que ele ataque com 5 Se ele atacar com 5 Atacou com 4 Ficou com 1 Será que ficou com 1 de bônus Ou ficou 1 de defesa Beleza Esse é o grande detalhe Da parada aqui, ó Vamos ver Tô com 4 Tô com 6 Vou atacar Vou atacar com 2 Vou botar 2 aqui E 2 na defesa Beleza Vambora, galera Ó, tirei um ali Tá bonito aí, ó Show de bola Agora eu consegui Agora tua paradinha Tá top, moleque Ha, ha, ha Moleque Show Ele tá com 4 ali, ó Um carnívoro com o nosso Tirou 2 de escudo nosso aí, ó Beleza 6 1 Deixa eu ver ali, ó 1 Vou botar 1 aqui Vou botar 2 E vou atacar com 3, galera Vou atacar com 3 aqui Vamos ver Ele botou 1 de defesa ali, ó Show de bola Vambora Deu um dano violento nele Aqui é tuba, parceira Aqui é tuba Vamos completar essa parada aqui, hein, galera Vamos completar essa parada aqui Beleza Vem com 7 ali Tô com 2 de defesa Atacou com 6 Ele ficou com 1 Beleza Ele atacou com 6 E ficou com 1 Provavelmente é na defesa Vambora Tô com 5 aqui, galera, ó 405 Já uma porrada só A gente já mata ele aí Mas vamos com tudo aqui Que a gente é violento Toma, parceiro Boa, garoto Boa Mais um lendário desbloqueado Cara, esse bichinho aqui É carne de pescoço Esse bichinho é insano, mano Agora eu fiz os cálculos direitinho, né, galera Eu não podia perder pra eles, né Fiz a parada topzera Demais, demais mesmo Beleza Brota aquele like aí, ó, galera Tô indo pro nível 32 Ó, 57 de XP Vambora Vamos coletar aqui, ó Show de bola Tá bonito, ó Não vou ler essas paradinhas aqui Não vou perder meu tempo Lendo essas paradinhas aqui, ó Nível Ó, ó, moleque Show de bola Próximo cenário É o A gente ganha um raro, né, galera A gente ganha um raro Beleza Vamos abrir aqui, ó Show Belezinha Show de bola Olha isso, ó Bandeira Eu não tenho esse item no jogo É uma parada nova aí, ó Mais 15 aí Coleta aí Topzera demais Beleza Depois a gente vai começar A gastar um dinheiro nesse jogo aí, ó 60 de DNA Vamos lá, vamos lá Ô, moleque Olha isso, malandro Dois lendários aqui Pra gente poder Incubar, tá, galera Lendares aqui Agora ele tá vindo na frente Antes ele vinha aqui no final Aqui Tá Ó, dois lendários aqui Beleza Os raros nós colocamos, né Ah não Tem mais pra cá, ó Galera Ih, opa Ah não, tá certo É porque ele foi lá no Isso aí, ó, galera Ó Ó o que a gente precisa aí, ó Galera, ó Ó Ó como tá topzera demais Beleza Então, o que que acontece aqui Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Ó o laboratóriozinho aqui, ó Eu já tô com um lendário aqui, ó Amanhã ele vai tá pronto Eu vou trazer ele em vídeo pra vocês, galera Vou trazer ele em vídeo pra vocês E eu coloquei esse Super raro aqui E depois que eu terminar esse lendário aqui Eu vou pegar e vou botar outro lendário Tá, galera Esse aqui a gente pode ir pra pro nível 10 Deixa aí nos comentários se a gente pode Beleza Por causa dos eventos aí que tem, né Beleza Vamos coletar essa comida aqui, ó Show de bola 240 Vamos ativar aqui Comida, né Parceiro Comida vai ser Uma paradinha aí pra gente aí, ó Galera, ó Eu consegui essa paradinha aqui, ó Tá vendo aí, ó Vamos coletar esse Depois eu coleto esses ouro aí Eu consegui essas paradinhas ali, beleza Essa parada aqui, galera Ó Pega vários todos os itens de uma vez Como é que a gente conquista ela? Eu tô com duas Eu peguei no nível 30 Agora qual outro nível a gente consegue mais? Cara, que ela é topzera, cara Ela pega As paradas aqui da hora mesmo Vamos ver essa mulher aqui, galera Vamos ver essa mulher aqui Quais são as missões dela aqui E a gente encerra nosso vídeo Opa Compre e instale um heliporto Colete 60 moedas de carnívoros Beleza Colete 60 moedas de anfíbios Rapaz 45 aqui Beleza Show de bola Tá maneiro então, galera Brota aquele like aí Tamo junto Abração Fui